. 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 Por que se torne aqui? Por que se torne aqui? Sim. Tente. Você tem que fazer uma espalha. Se torne. Sim, se torne um espalha. Ele vai estar em meio de uma hora. Olha, ele está tentando entrar no meio. Agora, ele está tentando entrar no meio. O que é isso? Ele está tentando entrar no meio. Eu nunca vi algo assim.